As almas demestiram do cruzeiro Acenderam o candeeu Onde renda a caridade E chuvem desse lá no meu terreiro Mensageiro dos caminhos da verdade Agora o bicho vai pegar Vem comigo minha escola Faz a festa União Cruz Maltina Vamos ouvir esse samba, hein? Rodeia, rodeia A mesa ao meu pai, Santana, rodeia Não colocar mais que na cama Coisa de preto, a herança de Alemã A Lumbia Cruz Maltina Na gira, deixa girar Rodeia A mesa ao meu pai, Santana, rodeia Não colocar mais que na cama Coisa de preto, a herança de Alemã A Lumbia Cruz Maltina Coisa de preto, oi na pedreira Na pedreira de Xangô Meu pai caô O meu ilê A justiça vai reinar É rouba do meu ombro Cabeça ilê Onde a mentira surge a ilha do pão É a força que apaga pra afirmar a aceitação Velas acesas, folhas ao chão O cãs e com rodas É o som da cileta Onde o santo fez invocação Lá vem ele de cartola e capa preta As almas emergiram do cruzeiro O acendeiro candeeiro Onde reina a caridade Deixa o vem desfilar no meu terreiro Mensageiro dos caminhos da verdade As almas emergiram do cruzeiro O acendeiro candeeiro Onde reina a caridade Deixa o vem desfilar no meu terreiro Mensageiro dos caminhos da verdade Deixa baixar É curar a minha dor A curiva é feitiço No castigo, no vovô Das falange dos caboclos E na branca arranca topo Senhora Jurema Jurema A curandeira é filha de Itupinambá De todos os amores Com o dano de Ascura Coma Coisa de preto A herança de Aleimar A lumbia com os notírios 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 Do que isso É louva do meu ouvido Cabe a se lê Onde a mentira Suja ira A pão É a força Que ataca Pra afirmar a aceitação Estelas acesas Colhas ao chão Rogãs e camboras Ao sol da cileta O fez invocação Lá vem ele De cartão As almas Remestiram do cruzeiro O acendeiro candeeiro Onde o rei da caridade Exu Exu Vem desse lá No meu terreiro Mensageiro dos caminhos Vai só As almas Remestiram do cruzeiro O acendeiro candeeiro Onde o rei da caridade Exu Exu Vem desse lá No meu terreiro Mensageiro dos caminhos Deixa baixar Deixa baixar Procurar a minha dor Do castigo do vovô Nas faranjas Dos caboclos Eu na branca arranca toco Senhora Jurema Jurema A curandeira é filha de De todos os amores De todos os amores A cruz de malta eu me entreguei Em cada luta que venci Pelas mãos eu me nasci Por ela Me apaixonei Orgulho Sem sua religião Religião Missão de exaltar A negra Tei Ex-imortal Tua fama Assim se fez Odeia Odeia Abençoa meu pai Santana Odeia No colgão No colgão Mas cura Goma Coisa de preto A herança De alemã Alubia Cruz A espaldina Nas de Odeia Na pedreira Na pedreira De xampu Meu pai Na ovo O meu O meu O meu A justiça vai É o ovo Do meu Onde é mentira Onde é mentira Suja A ira No pão É a força Que ataca Pra Velas acesas Velas acesas Foras ao chão Onde é Vida morna Ao som da cieta Onde o santo Fez invocação Lá vem ele De capa As almas Revestiram Do cruzeiro O acenderam O candeeiro Onde o reino Isso Isso Vem desse Lá no meu Terreiro Desfazeiro Dos caminhos As almas Do cruzeiro Acenderam O candeeiro Da caridade Isso Isso Vem desse Lá no meu Terreiro Desagero Dos caminhos A vida Deixa eu baixar Deixa eu baixar Essa cura É a minha dor A cura é feitizo No castigo Do vovô É das palavras De os caboclos É a branca Rancadouco Senhora Julema Julema Uma curadeira É feitiva De todos os Amores Que foram Dois Parcunzado Eu me entreguei E cada Luta Que venci Pelas mãos Eu renasci Por ela Me apaixonei Por o 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 Atenção, meu pai, soltora feia No bolo, abaixo da cama Coisa de preto, a herança de alemã A luminha dos lotes, na jardina fechada O aor e rodeia Atenção, meu pai, soltora feia No bolo, abaixo da cama Coisa de preto, coisa de preto A herança de alemã A luminha dos lotes, na jardina fechada O na pedreira, na pedreira de Xangu Meu pai caolou O meu ilê A justiça vai redar É o mar do meu Verônica, bonito casal, né? Bem esse meu casal Fantasia muito bonita Estou sentindo só algumas palhas Na saia Na porta-badeira Mas parece que está bem leve também Dando pra ela ser bom E bem, mexe na sala também Emanuel Lima e Tainara Matias Você diz que são falhas quando a rodopia na sala? Na saia? Entre as penas, né? Tem alguns jogadores que não gostam Eles penalizam essa falha da fantasia na roupa Alguns detalhes que estejam Tirando um pouco da beleza da rota, né? Pode perder a mão? Pode Acredito que não na dança Porque esse casal é um casal experiente Eu conheço a dança dos dois São plenamente aptos A Tainara é uma porta-bandeira leve Esse carro que você está vendo aí Da Cruz Maltina Ele está preso Vamos ver se ele consegue passar Lindíssimo, por sinal, hein? Olha as cores Azul, preto, lilás Violeta lá em cima Um pouco mais vinho Me lembrou o carro da Deusa da passarela no passado Que foi do Egito Lembra? Eu acho que a gente também pode observar O carro abre alas É a luxuosidade O luxo das fantasias, né? Os destaques E ele tem uma iluminação aí Que a gente está vendo que vai entrar, né? Pelo menos o equipamento está ali atrás É, aí nesse carro a gente vê Componente sem fantasia, né? Sem fantasia Aí você tem dois destaques de luxo Mas você está vendo ali A composição está sem a parte de baixo da fantasia Tem uma ali na frente e outro lá atrás Muito ruim É, isso perde ponto, né? Se estiver no caderno do julgador A roupa dela inteira Como as outras composições estão Ele perde ponto Logo no abre alas Logo no primeiro Que vem representando o império de Oió Oió é a cidade onde mais tem templos dedicados ao orixá Xambô Caô a cabecinha É, e são mais, olha lá Do lado de lá também tem Infelizmente Rodeia Rodeia, rodeia Abenção, meu pai, soltando a rodeia No copo é o vasco da cama Coisa de preto A herança da lembra A lume e a cruz maldinha Na gira, deixa de lá Rodeia Abenção, meu pai, soltando a rodeia No copo é o vasco da cama Coisa de preto A herança da lembra A lume e a cruz maldinha Na gira, deixa de lá Na pedreira Na pedreira de Xambô Meu pai, caô O meu ilê A justiça vai reinar É o alba do meu orinho Cabeça e lê Onde a mentira surge a ilha de um trovão É a força que ataca pra afirmar a aceitação Velas acesas, olhas ao chão Com mães e camboras Ao sol da sgueta O homem santo fez invocação Lá vem ele De católica pra preta As almas emergiram do cruzeiro Acenderam o grande erro Onde vem a caridade Deixa o velhete lá no meu terreiro Mensageiro dos caminhos da verdade As almas emergiram do cruzeiro Acenderam o grande erro Onde vem a caridade Isso Vem desse lado meu terreiro Mensageiro dos caminhos da verdade Deixa baixar Deixa baixar Pra curar a minha dor A currima é feitiço No castigo do vovô Das farmas de dos cabocos É na branca arranca topo Senhora Jurema Jurema A curandeira é filha de Tupinambá Jesus adorou De todos os amores Coisa de preto A herança da Neymar A lume e a cruz Maldina Na gira Deixa baixar Oi, rodeia A mensagem da paz Não tá na rodeia Do coca A curta de preto Coisa de preto A herança da Neymar A lume e a cruz Maldina Na gira Deixa baixar Da pedreira Da pedreira de xampu Meu pai O meu ilê A justiça vai reinar É louba do meu ouvir Cabeça e lê Onde a mentira Surge a ilha de um trovão É a força que ataca Pra vida A aceitação A bateria da Acadêmico Os do Dendê Roupa leve Equete E a bateria Vem vestida de rogão Os responsáveis Pelos toques De algonblé Pelo toque Que invoca os orixás Nós somos os caboclos E na venda arranca fogo Senhora Jurema E Jurema A curandeira É filha de Tupinema De todos os amores De todos os amores A cruz de mal Que eu entreguei Em cada luta Que venci Pelas mãos Eu renasci Por ela Me apaixonei Por curio ancestral Religião Missão de exaltar A negaté Segura! É se importar Pássulo de Pássulo de Pássulo de Pássulo de Rudeia Rudeia A bênção Meu Pai Santana Rudeia Do cloro O escuro da cama O exágio preto A herança da Neymar O aluno E a cruz Não tira Na gira Deixar Rudeia A bênção Meu Pai Santana Rudeia E a comissão de frente Se apresenta Mais uma vez Agora bem em frente Aqui ao estúdio Da TV Alerta Uma coisa muito interessante É isso aí Os homens todos estão de capa Talvez tenha sido o efeito de capa Na coreografia Mas o figurino das mulheres Estão de João Branco Algumas em preto Branco Outros de dourado Que é a minha De cartão De capa preta As almas Revestiram Do cruceiro A serena E agora a evolução No primeiro casal Veste o sara E porta-bandeiro E aí Verônica Tá bonito Muito bonito Eles são muito leves Elegantes Torcer pro É problema na saia Não tem que tirar pontos Bailado belíssimo Bem leve Só ressaltando Aquela questão da saia Na água da parecida A sensação que eu tenho É que quando a gente Põe uma roupa linda Dessa de bordado De pedraria Nunca mais quer tirar Verônica Eu não tenho certeza Mas dá pra ver Que as plumas São de ráfia Não são plumas Da saia dela Não Agora tá se usando São de ráfia Sim E eu acho que isso Foi um encaixe Que atrapalhou Porque você vê ali Que ele tava Uma distância De um encaixe Pro outro Quase quatro dedos E aí desceram Uma boa parte Da nágua Aparecendo Tomara que não Perca um ponto Porque a apresentação Ele está muito bonita Não A contagem de ponto É pela implementar E pela dança Mas a gente sempre toca Pra que isso não atrapalhe Até porque estão dançando muito bem Se apresentando muito bem Eu acho que dá pra passar E agora na nossa frente O carro que nós comentamos E algumas composições vieram sem a parte de baixo Algumas não Todas O outro lado também Eu não tenho Infelizmente Infelizmente Essa aula que tá aparecendo Representa Obara É o responsável pelo qual A gente faz as oferendas Para conseguir Um Faz-me-Ria Um Oror Um Dindim A gente vê várias Várias oferendas Às vezes no banco Na porta do banco E as baianas Nós falamos Do esplendor Que é leve Porque é de Pena artificial A gente consegue ver daqui de perto a varetinha que dá a sustentação desse material sintético. E a história de Pai Santana vai sendo contada por esse enredo da Cruz Maldina. E a história de Pai Santana vai sendo contada por esse enredo da Cruz Maldina. A gente tem que ter pé pra isso, hein? Luzia, vou fazer uma pergunta a ti que é mais conhecedora de matrizes africanas do que eu. É porque a gente também não vê aqui a justificativa. Se eles estiverem realmente representando um pouco de rua, eles não vêm calçados, eles vão descalços. Mas aí vai estar constando no material que eles mandaram para os julgadores. Se no material que eles enviaram aos julgadores diz que a ala de fascistas virá descalça numa representação da entidade de matrizes africanas, sem problema nenhum, não perde forma. Música Mestre da Bateria da Cruz Maldina é o Guilherme Sapão e a rainha da Bateria, Amila Ribeiro. Música 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 E esse carro que a gente mostra agora, da Cruz Maldina, é um terreiro com todo o seu povo, né? Gente, que coisa mais linda, salve a banda de Ixu, imagens de Ixu, despachos. Música 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 E a história, né? O Vasco da Gama, o padroeiro do Vasco da Gama, na visão deles, não é nenhum santo católico, nenhum homem branco, é o Pai Santana. Música 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 Música